Depois do cancelamento prematuro do Apex Mobile, o Battlefield Mobile é outro jogo da EA que foi de arrasta pra cima. Já temos duas datas para um possível anúncio da NetEasy sobre o retorno do Bloodstrike e o jogo que pode ser o sucessor do Apex Mobile acabou de liberar o pré-registro na Play Store. Vamos falar sobre tudo isso no Reload de número 3, então, let's bora! E foi do dia pra noite que a EA anunciou que a versão mobile do Battlefield foi cancelada. Assim como o Apex Mobile, a EA optou pelo cancelamento do Battlefield como parte da sua estratégia pra 2023, já que os números de 2022 foram bem abaixo dos esperados e a projeção pra 2023 não é das melhores. E como é de costume na EA, além de cancelar o projeto, eles também fecharam o estúdio, Industrial Toys, e por ser um estúdio focado em jogos mobile, é possível que a EA mande todo mundo embora, já que jogos pra celular parece que não vai ser uma prioridade por um tempo dentro da empresa. Eu joguei os dois últimos betas do Battlefield, inclusive tem vídeos aqui no canal, e o primeiro eu achei bem ruim, do começo ao fim, de verdade tinha muita coisa errada, muita coisa que não fazia sentido nenhum, e o segundo beta parecia o primeiro. Ele até apresentou alguma melhora comparado com o primeiro, mas sinceramente eu não via muito potencial no jogo e eu acho que encerrar o projeto acabou sendo uma boa decisão. E pra falar da segunda notícia, eu vou até pegar o meu óculos. Aliás, esse é um óculos da Blue Vision que protege a gente da famosa luz azul. Essa que vem dos aparelhos digitais, como computador, celular, e acaba causando desconforto, dores de cabeça e até outros problemas. Eu fiquei usando esse óculos por alguns dias e de fato percebi um maior conforto na visão, já que eu passo muitas horas na frente do computador, do celular e às vezes assistindo um animezinho e uma série também, né? Ah, e só um detalhe, esse óculos não tem grau, então qualquer um pode usar. Se você ficou interessado nele, eu vou deixar o link do site da Blue Vision na descrição. Entra lá, dá uma olhada nos modelos dos óculos, vê se tem algum que encaixa no que você precisa e quem sabe você não comece até a acertar mais tiros nos jogos. Tá, isso eu não garanto, mas eu posso garantir que eu tenho uma boa notícia pra quem tá esperando novidades do Blue Strike. Coloca na sua agenda, se é que você tem uma, dia 3 e 23 de fevereiro. Essas são as possíveis datas pro anúncio do Blue Strike. A NetEasy fez um post misterioso com vários códigos, mas graças ao chat GTP, a gente sabe a resposta. Ele decodificou esse código, dizendo que no dia 3 de fevereiro, a NetEasy vai fazer um grande anúncio e o Blue Strike pode fazer parte dele. Mas se não rolar no dia 3, a gente sabe que pode acontecer no dia 23, que é a data que eles marcaram pra sua convocação fiscal. Então eles podem fazer outros anúncios nesse dia e de novo o Blue Strike pode estar incluso. Resumindo, dia 3 ou 23 desse mês deve rolar o anúncio do Blue Strike, ou pelo menos em qualquer dia entre essas datas. Obviamente quando sair alguma novidade sobre isso eu vou trazer aqui no canal, então já aproveita pra me seguir. E o possível sucessor do Apex Mobile acabou de liberar o pré-registro. O Windows Game, que é um Battle Royale futurista que foi inspirado também no Apex Legends, está próximo do lançamento e você já pode fazer o pré-registro na Play Store. Já pra quem tem um iOS, vai ter que esperar mais um pouquinho. E esse pré-registro vem acompanhado de um evento que a cada meta batida, a gente vai ganhar uma recompensa exclusiva. Tem meta pra 500 mil, 1 milhão, 2 milhões e até 5 milhões de pré-registros. Eu como não sou bobo já fiz o meu e recomendo que você garanta o seu também. Se tiver com dificuldade de achar o jogo na Play Store, eu vou deixar o link fixado nos comentários pra facilitar a sua vida. E esse foi o Reload de número 3. Se você gostou não esquece de deixar aquele likezão aí embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito também. Muito obrigado pela sua presença e eu espero te ver em um próximo vídeo.